Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Wi-Fi Ralph quebrando a internet e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Essa é uma animação da Disney e aqui nessa nova aventura a Vanellope e o Ralph vão ter que mergulhar no mundo da internet para conseguir uma peça para consertar o fliperama da Corrida Doce. Esse filme aqui ele segue uma fórmula que deu muito certo no Detona Ralph que é rechear o filme de referências da cultura pop. No Detona Ralph a gente tinha muitas referências do mundo dos games e agora a gente tem vários elementos do universo da internet. E um ponto muito legal que eu achei desse filme é a maneira como eles retrataram a internet. Então assim, eles pegaram conceitos bem abstratos e conseguiram colocar de uma forma concreta e a maneira como o Ralph e a Vanellope também interagiram assim nesse mundo da internet ficou bem legal. E eles não mergulharam só nos equipamentos da internet em si mas nos serviços e tudo aquilo que permeia esse mundo. Então ficou muito bom. Eles fizeram várias referências de maneira muito divertida. Aqui a gente tem desde referências a spams, vírus, as ferramentas de busca e as redes sociais da moda. Outro ponto que eu achei bem positivo aqui desse filme é que o roteiro aproveita muito o carisma dos dois. Então ele consegue aproveitar a relação deles que mexe muito com a gente, essa relação de amizade. E claro, a gente torce o tempo inteiro pra dar tudo certo. Eu achei muito divertido a interação deles com esse mundo da internet. Tem algumas cenas hilárias de eles com essa relação com a internet meio confusa. Achei demais essa parte, né? É uma questão que poderia ter sido um pouco melhor trabalhada aqui, talvez, sejam os conflitos presentes aqui no roteiro do filme. Principalmente o conflito que marca o ato final, né? Sem querer dar spoilers aqui, o conflito esse eu acho que acaba sendo um pouco contraditório com as características do personagem, da Vanellope e do Ralph. Então acaba até violando um pouco a essência desses personagens. Mas tirando isso, é um roteiro muito bem feito, né? Mas é um filme também pra gente pensar bastante sobre a importância da amizade. E sobre o peso dessa amizade nas decisões dos personagens, né? E uma sacada que eu achei genial foi a inclusão das princesas da Disney aqui no filme. Então eles colocam cada uma com seu estilo, com a sua característica, interagindo ali com o Ralph e com a Vanellope. Então realmente tem momentos impagáveis e elas estão numa pegada bem moderna. E outro ponto muito positivo aqui é o visual do filme. Assim como no primeiro, aqui a gente tem um visual muito colorido e uma animação muito bem feita. E os cenários futuristas aqui pra retratar a internet são muito adequados. E tudo com um apelo visual muito forte, como tudo na internet, né? Realmente, as animações, assim, estão muito caprichadas. Estão muito fluidas. Eu achei, assim, bem padrão em Disney. E alguns personagens do mundo dos games ali, por exemplo, tem animações com quadros a menos, com frames a menos. Então dá aquela sensação de movimentação dos games. Acho que são esses detalhes que enriquecem ainda mais a qualidade visual dessa animação aqui, né? Bom, então tirando alguns probleminhas de roteiro que a gente mencionou aqui, essa é uma animação excelente que a gente recomenda pra quem curte esse estilo de filme. A nossa nota final pro filme Wi-Fi Ralph, Quebrando a Internet, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto